Música Mira, isso é sempre o partista, ah! Música Som da felicidade no meu portão Música Bairro da liberdade, micro Japão Música O Japão Kashima é a sucursal do Mengão Os japas tão jogando Vem em pau junto o Brasil É filial do Japão E a gente também Lá no canto lá tem japa que é o grande salão Os japas tão baixando A gente se ama Vem com o doço que tem japa Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau